Fala pessoal, beleza? Aqui é Trujdemóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar qual a importância De você usar o protetor bocal em seus treinos de jiu-jitsu, certo? Bora lá! Bom pessoal, então nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o protetor bocal Eu vou mostrar aqui, ó Eu tenho dois, certo? Ó, tem um branco, certo? Esse que eu botei é personalizado Na sequência eu vou explicar direitinho São três modelos que você pode achar no mercado Que, assim, que são feitos, melhor dizendo, né? Ó, tem esse outro também Vou focar aí Ele vai focar Aí focou Certo? Vem na caixinha, você guarda Então vamos lá pessoal, esses aqui são os meus, certo? Eles são os personalizados, tá bom? Os personalizados, protetor bocal personalizado Então na sequência eu vou falar os três tipos que podem ter no mercado, tá bom? Então bora lá Pessoal, o primeiro modelo que você acha no mercado É o protetor bocal pré-fabricado Eles são os mais simples que existem Entendeu? Tipo, você pode achar aí o tamanho P, M e G, né? Que é pequeno, médio e grande Esses, eles já são no molde certo Porque eles não são tão bons pra você comprar Porque eles já vêm no modelo só Eles não são moldável, melhor dizendo A sua boca, então, tipo, você vai ficar fazendo força pra fechar Então vai forçar muito a sua musculatura da boca, né? A mandíbula em si, tudo que abrange E também, quando você tá com a boca fechada Vai dificultar a respiração Você vai ter que respirar só pelo nariz Entendeu? Então, esse tipo de modelo Eu acho não tão legal Assim, se você, pô Se você gosta, beleza É gosto, né? Mas, tipo, não é legal você ficar rolando Toda hora tem que ficar assim Com o dente cerrado Vai forçar, igual eu falei Vai forçar muito a musculatura da sua boca Vai acabar cansando Certo? Então, esse é o protetor bocal pré-fabricado Certo? Vamos pro próximo Pessoal, o próximo é um dos mais conhecidos Que é o termoplástico É o protetor bocal termoplástico, certo? É aqueles que você, tipo, compra Nas lojas de esporte também Só que qual é o diferencial desse? Ele é menos ruim Porque, tipo, ele é de um formato Que, tipo, você bota na água um tempinho Na água morna Você esquenta Aí bota na água gelada E bota na água carraba Assim, aqueles ali São bons e não são bons Eles são melhores que o anterior Que eu falei Que... Porque, pelo menos, ele fica um pouco Do seu molde na boca Mas, tipo, é muito ruim Quando você bota Esquenta seus dentes Porque, querendo ou não Quando você esfria Ainda fica um pouco quente A borracha, né? Pra moldar E muitas vezes Fica um negócio, tipo Mal encaixado Porque, beleza Você vai esquentar Vai botar na boca Mas não vai ficar Com aquele molde certo Encaixado Tem vez que você solta Abra a boca Melozendo Ele cai, entendeu? Ele não vai ficar Totalmente moldável Moldável A sua carga dentária, né? Os seus dentes Certinho Certo? Então, esse é o termoplástico Certo? Termoplástico Protetor bucal Termoplástico Aqueles... O famoso negócio Falando Você esquenta E molda na sua boca Assim, ele Vamos dizer assim Que quebra o galho Certo? Quebra o galho Mas, na sequência Eu vou falar sobre Esse aqui Que é o meu Que é o protetor bucal Personalizado, certo? Pessoal, eu já vou deixar aqui Esse Instagram Certo? Que é da minha irmã Que ela faz Esse tipo de Protetor bucal Então, se você é aqui De salgueiro Então, de alguma região Mais próxima E tá por aqui Que é um protetor bucal Maneiro Vê esse Instagram aqui Que lá você manda um direct Que ela vai falar com você E vai encomendar Agendar Melhor dizendo Sua consulta pra fazer, né? Tirar seu molde E fazer seu protetor Esse pessoal Personalizado Porque ele é tão É um dos melhores Que eu acho Porque você vai Tipo Ele realmente é feito Pra você Você vai lá no dentista Ele tira o molde Da sua carne dentária Do seu formato de dente Em cima disso Ele faz Seu molde Certo? E sem contar Que você pode Personalizar Aqui eu botei minha marca Mas você pode botar um nome Botar seu nome Botar um desenho Assim, lógico Que se enquadra, né? Um desenho muito grande também Não tem que ser um nome Ou então Uma imagenzinha pequena De alguém É melhor ser nome, né? Fica mais legível E mais uma coisa Esse pessoal Eu vou até botar Ó Vou botar pra vocês verem Ó Eu falando com ele Ó Ó Vê que eu ainda consigo Falar um pouquinho Com ele Certo? Ó Não atrapalha a respiração Porque, ó Ele nem cai Certo? Ele fica realmente Moldado no seu dente Tá bom? Então ele tem Ó Botei minha marca E meu nome Entendeu? Então, ó Você não tem problema Ter que ficar Apertando igual os outros Entendeu? Ter Pode respirar normal Ó Inspirar Expirar E até pra falar Ó Ó Fica um pouquinho Disperente a voz Mas Vocês estão me entendendo Então, ó Ela é só vantagem Essa aqui Tá bom? Porque ele fica tão moldável Ó Fica até difícil de sair Da boca Mas sai Beleza pessoal Então, essa aqui É o protetor bucal Personalizado O protetor bucal personalizado É um dos melhores Que eu acho Aqui Pra você fazer Assim Você vai gastar mais um pouquinho? Vai Os outros são mais em conta Mas em questão de qual É melhor você gastar Pela uma coisa boa Do que gastar pouco E foi uma coisa ruim, né? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal E também é muito importante Eu falei dos modelos Mas acabei não falando também Do qual o benefício De usar esse protetor bucal Pessoal Ele tanto Dissipa a pancada Do seu dente Tanto pra jiu-jitsu Como pra muay thai Box MMA Porque Quando você está levando pancadas Tipo Muito grande na boca Sem ter nenhum protetor bucal Eu estava tendo juízo mesmo Tipo Leva um ajoelhado Um soco sem querer Ele dissipa a pancada Entendeu? Tipo Uma coisa que seria Direto no seu dente Vai pegar uma coisa antes Antes de bater no seu dente Entendeu? Muitas vezes você corta o lábio Por quê? Porque Seu lábio Contrai contra o dente Então Acaba cortando Com esse protetor bucal Você já não Vai diminuir Isso Assim Lógico Pode cortar Mas não vai ser tão grave Como seria Se fosse em contato Com o dente A gengiva Entendeu? A gengiva não É O lábio Certo? Entendeu pessoal? Então é muito bom você ter Esse protetor bucal Assim Tem pessoas que não gostam de usar Mas eu recomendo você usar Certo? Ele Te ajuda a evitar Vários lesões na boca No dente Imagina Você levar um ajoelhado Uma coisa Quebrar um dente E machucar um dente Entendeu? Então cortar a boca sério Até para quem usa aparelho Isso é muito recomendável Porque tipo O aparelho corta muito o lábio Com ele Ele vai ter essa atrita Você vai fazer moldável No aparelho E quando botar Não vai ter esse contato direto De cortar a boca De enganchar o aparelho No lábio Então esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que tenham gostado Trouxe essa informação para vocês Para não perder os outros vídeos Que eu vou fazer Vai sair vídeos muito bons no canal Fica ligado Só precisa se inscrever Ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo Rapidinho Desce aí Se inscreve no canal Também deixa o like Nessa mãozinha Nessa mãozinha aí embaixo Deixa o like Muito importante pessoal Quando eu vejo muito like de vocês Me motiva muito Fazer mais vídeos aqui Também Essa é a minha rede social Esse é o meu Instagram Segue lá Acompanhar meu dia a dia Nas competições de Jiu Jitsu Meus treinos Enfim Tá bom E mais uma coisa Todos os patrocinadores Que me ajudam Nas competições Ou no treinamento No Jiu Jitsu Tá aqui na descrição Certo Os primeiros links Aqui na descrição Vai lá Fazer o trabalho deles Seguem eles Dessa força para eles também Que eles me ajudam muito Certo Esse é isso aí galera Tamo junto Os Tchau 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 Tchau